Uma nova lei na Alemanha quer combater o discurso de ódio na internet. Quem fala sobre esse assunto com a gente é o especialista em crimes virtuais, Leonardo Pacheco. Tudo bem? Tudo bem, Eliane. Bom, essa lei, ela começa a vigorar agora em outubro, é isso? Isso, começou nessa semana agora uma lei na Alemanha que ela pretende ampliar o combate ao discurso de ódio e também a disseminação de mensagens falsas, tão famosas fake news, especialmente na internet e especialmente nas redes sociais. Quer dizer, com isso a gente pode supor que os haters vão ter problema, é isso? Vão, e é esperado que tenham. O nosso desejo é que eles tenham realmente uma punição sobre as irresponsabilidades que eles cometem. E é até importante perceber que o discurso, a lei visa tão somente o discurso de ódio. E ainda a gente pode até fazer uma dúvida, fazer um questionamento, falando, poxa, mas será que isso daí não está violando a liberdade de expressão ou não? Poxa, a pessoa tem o direito de falar? Ah, e a resposta é não. A pessoa, o discurso de ódio é algo que tem que ser combatido. E quando você identifica se o discurso é manifestação de pensamento ou se o discurso é um discurso de ódio? É simples, basta ver o discurso. Se ele estiver violando um direito fundamental, se ele estiver violando algo que seja considerado como direito fundamental ou como direitos humanos, obviamente aquilo é sim um discurso de ódio e a propagação tem que ser impedida. Não é só o caso de você chegar e não vamos ter que tolerar. Não, não há tolerância quando se discute o discurso de ódio. Quer dizer, não é um respeito à liberdade de pensamento, é um respeito ao ser humano. A respeito ao ser humano, você vai colocar como se fosse uma balança. Por isso que a deusa da justiça, a Temes, ela tem uma balança na mão. Porque ela vai ponderar, ela vai colocar o que é mais importante. Uma pessoa fazer um discurso criminoso ou a sociedade ser protegida daquele crime, daquele discurso criminoso. Então eles vão botar numa balança e vai perceber que não. Neste caso, aquilo é um discurso de ódio, é um discurso que afeta uma etnia, que afeta uma minoria, que afeta um gênero, que afeta pessoas de uma determinada raça, de um determinado país. Obviamente aquele discurso não pode ser propagado. E como é que ela vai funcionar exatamente? Olha, na Alemanha eles estão prevendo o seguinte, que normalmente em todos os países, no Brasil inclusive, o que se fala em governança de internet, é que a remoção de qualquer conteúdo na internet, ele tem que ser mediante ordem judicial. Então é um juiz que vai avaliar se aquele conteúdo deve ser removido ou não. E na Alemanha também segue a exemplo do Brasil, que segue esse padrão. Porém, quando se tratar em alguma coisa que seja gritante a violação dos direitos fundamentais, de direitos humanos, que seja um discurso de ódio gritante, a rede social, o responsável pelo site ou pela rede social, ele tem que remover de 24 horas ou até 7 dias, dependendo do caso. Então se uma pessoa cria, por exemplo, uma página em uma rede social, atacando uma etnia, atacando uma raça, atacando uma religião, obviamente os ofendidos, os afetados, eles vão notificar o operador da rede social e essa rede social vai ter entre 24 horas e 7 dias para remover aquilo dali. Nos casos mais complexos, naqueles casos que a gente vai ter dúvida, putz, mas será que isso é manifestação de pensamento ou se não for manifestação de pensamento, nesses casos vai ser necessário, continua sendo necessário o judiciário interferir. A lei alemã, ela pretende tão somente facilitar a remoção daquele conteúdo que é gritante, que é um discurso de ódio que é gritante, ou também uma notícia falsa. Que é uma lei que cairia muito bem no Brasil. Olha, nós precisamos de algo assim, embora aqui no Brasil, apesar de não existir essa lei, aqui no Brasil nós temos casos que sim, o judiciário já interfere para a remoção daquilo dali. O Marco Civil da Internet prevê que a remoção, até mesmo de páginas que tenham conteúdo pornográfico, que tenham a pornografia de revanche, essa sim, por ser urgente a necessidade de se retirar, ela não precisa passar pelo poder judicial, basta notificar e falar retire. E a rede social é obrigada a retirar, se não o fizer, ela vai ser penalizada na justiça. Aqui nós podemos, deveríamos ampliar isso daí para a disseminação de discurso de ódio. Nós estamos numa época, né, Elane, que a gente está com... As pessoas estão muito exacerbadas, né, cada um tem... Você vê na internet as pessoas com vontade de expor sua opinião, mas de um tom muito ofensivo. Eles não estão ainda muito recebendo... Tem um gene da discordância ainda que precisa ser despertado no brasileiro em geral. Isso seria ótimo para a gente. A gente pode dizer que a criação dessa lei na Alemanha tem alguma coisa a ver com o passado da Alemanha, por conta do nazismo? Sem dúvida, sem dúvida. O exemplo utilizado até pelos políticos alemães são justamente o combate à negação, veja só, à negação do holocausto. Que existem páginas na internet que resolvem negar o holocausto, negar esse período trágico e absurdo que fez parte da história do povo alemão, né? E o povo alemão, eles têm sim essa preocupação. Eles têm sim essa preocupação e até eles falam... É uma dívida histórica que eles têm, né? E com a sociedade, para evitar que isso aconteça, né? Justamente. Você pode traçar um paralelo aqui? Porque quando nós tivemos uma Constituição em 1988, por que aquela Constituição tinha tantos artigos, tantos direitos, tantas coisas que foram garantidas para a gente na Constituinte? Porque nós acabamos de sair de uma ditadura. Era um regime onde os nossos direitos eram suprimidos. Então, nada mais óbvio do que reagir àquilo dali, colocando os direitos no texto constitucional, um por um. E, no caso da Alemanha? No caso da Alemanha, eles passaram por isso. Eles tiveram a sessão de um regime que pregava o discurso de ódio. Nada mais simples do que o ódio, puro. Então, eles têm essa preocupação, e é importante que eles tenham mesmo a preocupação em evitar que a história se repita. Agora, voltando não só para o Brasil, mas para o mundo todo, existe, você falou essa coisa da revanche, né? Quero expor a outra pessoa. Isso é uma coisa que veio, claro, a partir da internet, porque tornou fácil fazer esse tipo de coisa, mas parece que isso vem crescendo de uma forma muito significativa, porque parece que, entre aspas, é o melhor que eu posso fazer para ferrar com a vida de alguém. Exato. Hoje, nós estamos em um tempo muito esquisito, é um troço muito ruim. Você não tem mais o debate, você não tem mais a divergência, né? A pessoa... Ninguém é obrigado a concordar comigo. Ninguém é obrigado a endossar o que eu digo, né? Mas você pode discordar sem ter a necessidade de calar a pessoa que discorda de ti, sem ter a necessidade de agredir, sem ter a necessidade de ofender ou tirar a voz da pessoa. Perceba que... Olhe os verbos que as pessoas usam, eu que sou tão apegado aos verbos, quando alguém está falando, alguém responde, sempre tem assim, fulano lacrou, fulano calou, beltrano calou a boca de não sei quem. Então, é sempre uma... É como se fosse uma oposição, né? Uma revolta, né? Uma revolta. Nós temos que mudar isso. Não é... A pessoa não calou ninguém, não lacrou ninguém, não fez nada disso. Ele discordou. E é só isso. E a discordância é... Tem que ser até incentivada. Eu falo isso muito. Olha, temos que discordar mais, temos que debater mais, nós temos que fazer com responsabilidade, bom senso e, principalmente, educação. Noção, né? Eu falo que noção é muito importante. A gente viu aí até um tempo atrás, agora parece que deu uma acalmada, ou talvez não esteja sendo tão divulgado, situações em que a mulher pegou o marido com outra e aí vai e raspa o cabelo da outra e faz a outra andar nua na rua e filma tudo e coloca na internet. Ou até aquela história antiga do cara que pegou a mulher com um amante e expôs tudo. Quer dizer, parece que nesse caso em que se tem um relacionamento, a coisa fica ainda... o ódio fica mais explícito. É revanche, né? É a vingança. Normalmente, nós vemos entrevistas de pessoas vítimas de violência que eles chegam e falam não, eu não quero nada, eu quero justiça. E a pessoa fala, eu quero justiça, né? Com aquele tom bem forte e tudo mais. Mas você percebe que o que seria justiça para ele? Justiça para ele é uma vingança. Não se quer... Vingança não é o que se deve buscar, né? O que se deve buscar é o quê? É a justiça. Hoje nós temos uma grande diferença entre justiça e justiçamento. São incontáveis os casos de pessoas, de bandidos que são linchados, que são agredidos. Eles cometeram um erro. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça, eu acho que o erro deles, de qualquer criminoso, é reprovável. A gente tem que censurar esse erro, nós temos que reprovar esse erro. Porém, as pessoas têm que perceber que, às vezes, na censura de um erro, de alguém, eles acabam cometendo outros e outros e outros, outros até mais graves. Eu dou um exemplo nas palestras que eu dou de um neonazista brasileiro. O Brasil é capaz de surgir, de criar essas coisas meio malucas. Existe um grupo neonazista brasileiro formado, em sua maioria, por negros. Então, é uma coisa meio maluca, um caso complicado de se entender. Mas esse neonazista viu um mendigo na rua e o mendigo estava fumando crack na rua. E ele se achou no direito de pegar uma corrente e enforcar o mendigo, passar a corrente no pescoço do mendigo, enforcar, dar um sorriso e pedir para o melhor amigo dele e tirar uma foto que eu vou botar no Facebook. E ele botou a foto dele enforcando o mendigo. Que absurdo. Absurdo. Coisa horrorosa. Aí eu chego e falo, olha, o fato de o cara estar fumando crack em uma praça pública, que é um crime, que é errado, não dá direito a ninguém a pegar uma corrente e fazer aquilo que a pessoa fez. E a história deveria terminar aqui. Porém, esse sujeito foi processado e foi condenado. E foi preso. Quando ele chegou na cadeia, ele apanhou na cadeia. Bateram. Os outros presos bateram nele. E quando a pessoa, o cidadão médio, quando recebe essa notícia, eles batem palma. Nossa, que bom. Agora ele apanhou na cadeia. Bem feito. Não é bem feito. É o mesmo erro que cometeram contra o mendigo. Foi o erro que cometeram contra ele. O fato dele ter errado, tal qual o mendigo do fato dele ter errado quando estava fumando, não justifica nenhum outro tipo de violação de direitos, violação de dignidade, violação de tudo, gente. Violação do direito à vida, à integridade. Esse cara, o criminoso, ele tem que ser processado, tem que se defender, tem que ser condenado de acordo com a sua culpa. Que ele cumpra com a pena, que vá até o fim, que ele seja, então, ressocializado e inserido novamente na sociedade. É isso que eu quero. E acabar com essa coisa de ódio, né? Seja na vida real, seja na internet. Não dá, né? E na internet a gente tem um ambiente que favorece muito a propagação disso. Que as pessoas tomem consciência, né? Tomara, né? Espero que sim. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço.